É isso aí gente, passando aqui para ensinar para vocês uma técnica que eu também utilizo para ampliar os meus desenhos, você pode utilizar aí o programa como Corel Draw ou Photoshop para fazer as medidas de acordo com o tamanho do teu quadro, então eu vou estar montando aqui uma tela de 60 por 70, estarei utilizando aqui o pedaço do desenho que vai ser transferido ali para a tela, então aqui como você pode ver estou utilizando o papel carbono aonde eu venho com a fita crepe e prendo as laterais, lá na tela eu também tenho uma medida dos quadrados de 10 por 10, eu fiz 10 por 10 e aqui também cada quadradinho desse aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 10 centímetros, eles vão casar certinho e cima e cima do quadradinho lá da tela, eu já estarei mostrando para vocês também, então você utiliza os 4 pontos, esse é um método para você ter mais facilidade aí, como você está treinando, começando, isso aqui é um meio de te ensinar uma forma prática para você ampliar seu desenho, tá bom, isso aqui eu não copiei né, foi uma ideia que eu tive para passar para vocês é isso aí gente, está aqui montado para vocês analisarem, essa tela tem 60 de largura por 70 de altura então esse projeto você tem que fazer no computador, você tem que saber dominar um Photoshop, um Quareldraw para então você imprimir pedaço por pedaço e vir encaixando em cima dos quadradinhos que também tem a mesma medida entendeu, daí você vai contornar cada pedacinho desse aí que você está enxergando com uma caneta ou um lápis e o papel carbono vai deixar você enxergar isso atrás depois, aí você vem com a sua tela já arriscada para você poder pintar essa é uma das técnicas para ampliar, para ajudar você que está iniciando, entendeu depois você imprime os pedaços, como eu fiz aqui ó, e vem montando certinho em cima do quadrado lembrando que na hora que você fizer lá o projeto tem que ser da mesma medida do quadro que você vai montar aí você pega e imprime pedaço por pedaço e vai encaixando aqui em cima até montar todo o desenho para depois você começar a pintar, é bem legal essa técnica para você poder ampliar os seus desenhos é isso aí gente, então aqui ó, estou no programa, já fiz outro pedaço aqui que eu quero tirar do meu projeto para fazer a pintura do quadro, então estou mostrando para vocês aqui então eu vou ampliando assim, dessa forma lembrando que essa daqui é uma técnica que eu acabei desenvolvendo o papel carbono para facilitar aí o pessoal que quer aprender a ampliar então como eu disse antes aí usando os quadradinhos que você pode ver aqui tem quadradinho de 10 centímetros, então estou imprimindo agora pedaço por pedaço então mostrando aqui os quadradinhos ó, cada quadradinho desse tem 10 centímetros 10 por 10, o quadro lá tem 60 por 70, aqui ó, ele tem 60 por 70 também então vou tirando cada pedaço dele, agora vou imprimir esse pedaço aqui onde estarei transferindo com o papel carbono lá na tela depois vou te mostrar o processo todo pronto, ampliado e depois finalizado essa pintura aí gente, mais um pouquinho para vocês verem aqui como eu disse antes, pedaço por pedaço vou concluindo aqui para começar a pintura é isso aí gente, o trabalho já todo riscado aqui para eu começar a minha pintura assim você também pode fazer aí até um trabalho de escola para os seus filhos, as crianças aí aprenderem a ampliar um desenho antigamente a gente usava o papel, comprava o caderno de desenho e utilizava aí aquela folhinha fina para a gente poder desenhar por cima das imagens aqui é o contrário, você usa o carbono por baixo e a imagem por cima e vai riscando e sai no outro papel então no caso você vai usar três superfícies né você vai usar o papel, o carbono e a tela para você transferir o desenho essa é uma das formas de ampliar um desenho é isso aí gente, lembrando que aonde fica agora o quadradinho que você fez você vem com uma borrachinha verde é bom sempre fazer o quadradinho com lápis não aperta muito porque na hora de você pintar senão vai te atrapalhar muito, você vai ter que dar muita demão então usa uma borracha branca ou uma borracha verde que seja nova não esteja ressecada aí você vai apagando esse quadradinho de lápis a escrita de carbono fica como uma caneta, então ela não sai então você pode passar por cima tranquilo que não vai sair mas vai apagando aí toda essa marca de lápis para depois a gente fazer o desenho, as cores e isso não atrapalhar aí no fundo, valeu gente? é isso aí gente, essa pintura ela vai ser toda trabalhada com tinta acrílica, tá? eu costumo usar acrílica cor fixe e também acrilex estou fazendo propaganda aqui para o pessoal aí das marcas, né? mas é necessário para vocês ficarem atentos aí também trabalho com algumas tintas importadas, caras e fica tranquilo que a acrílex e a cor fixe são tintas de alta qualidade, muito boa também é isso aí gente, olha aí como está ficando já dei a primeira mão, lembrando que nessa pintura não vou utilizar cor preta, apenas tonalidades de azul e a cor quente que eu vou utilizar aqui vai ser vermelho então eu vou passando para vocês aí, vão acompanhando porque vai ficar bem bacana depois de finalizado segue aí mais uma vez, apliquei aí a outra tonalidade de azul vai entrar outro azul mais claro aí agora que vai fazer a pele, vai fazer outra sombra também e depois um azul também que vai fazer o fundo e como eu disse antes aí, a cor vermelha que é a cor quente então pode ver que está ficando bem legal você vai acompanhando aí você também pode aprender a pintar desse jeito aí, ó vai seguindo passo a passo é isso aí gente aqui três tonalidades de azul olha como está ficando é isso aí, ó agora vai entrar o vermelho, né? eu falei para vocês aí depois entra o fundo que é outra tonalidade de azul e praticamente aí o branco também onde já está branco aí vai entrar mais uma camada de branco que esse branco aí é da tela aí finalizado a pintura desse cliente aí que vai presentear a sua noiva no dia dos namorados é isso aí gente, olha aí como está ficando quase finalizado olha que bacana, hein? está vendo o vermelho aí, a cor quente como que realçou e deu esse detalhe aí é isso aí, devagarinho pouco a pouco vai se transformando, né? e o legal é que quanto mais longe você chega melhor você ver a feição da pessoa quando fechar todo o desenho você vai ver só fica muito bacana é isso aí me segue aí aciona o sininho curte e compartilha tchau É isso aí, e agora vamos ver como ficou o quadro, vamos lá, vamos lá, um, dois, três e, olha aí como ficou o quadro, olha aí gente, poucas cores, interessante que essa tonalidade de azul aí, com esse toque de vermelho para dar uma cor quente, olha como que fica lindo, olha, então é isso aí, só não mostrei mais passo a passo para vocês aí da pintura, porque muita correria, mas o básico aí para vocês já irem treinando já está em mãos, então um abraço aí, compartilha, aciona aí o sininho, me segue, deixa o seu comentário aí, se você gostou dessa aula, um abraço gente! Tchau! 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 Tchau, tchau.